O Brasil é fantástico. Você viu os números da economia? Cara, eu vi. Desemprego, inflação. Eu vi uma coisa que chamou atenção. Investimento certo. Que eu tava querendo falar contigo aí sobre isso. Que assim, a gente apresentou um déficit no... No... No superávit fiscal. Como é que é? Não sei o que primário. Como é o nome? Superávit primário. Isso. Que assim... É o gasto, é o arrecadado versus gasto. Exatamente. E a gente teve um déficit nos últimos oito anos. E temos esse ano uma previsão de ter um superávit. Eu vi que a gente aumentou a... Aqui o senhor tá falando da curva de life, sei lá. Que a gente aumentou a receita em quase 67 bilhões. E com uma economia de 30 bilhões nos gastos totais. Isso eu vi mais ou menos esses números no próprio site, no Gov. Você quer ver uma coisa? No site do governo. Você pega as prefeituras que já foram administradas pelo PT. Tem um excesso de servidores. A servidora não gosta que eu fale isso. Mas daí isso faz levar o salário lá pra baixo. Qual, por exemplo... A empresa já desceu o cacete em mim, porque eu vou repetir o que eu falei aqui. Eu não crio emprego. Quem cria emprego é a iniciativa privada. Eu só crio emprego quando crio o cargo em comissão, ou abro o concurso público. Nós começamos o meu governo... Não facilita a iniciativa privada. Ah, e você bateu onde que interessa, né? Eu comecei meu governo... Prendendo o Brasil, é de graça, presidente. É extinguindo quase 30 mil cargos em comissão. 30 mil cargos em comissão, comecei meu governo. O cargo em comissão, o que que é? Eu posso nomear... Eu posso botar você lá... O senhor pode me colocar lá pra trabalhar de qualquer coisa. Desce, de 1 a 6. Tem alguns pequenos critérios, mas bota em curso superior, eu boto 10 e 6. O que que você vai fazer? Não interessa. Ah, tá? Isso aí é uma maneira de você botar pessoas também que você tem a liberdade e confia pra trabalhar, sim, existe estado positivo, mas você pode botar apadrinhados. O que tinha na presidência da república, cargo em comissão de cara, que há anos não ia na presidência da república. E aqui tem ministro que ligou pessoalmente. pro empregado. Peraí, você tá há dois anos sem comparecer aqui. Ah, mas a sua indicação é fulano de tal. Daí é se fulano de tal ligar, pra manter o cara empregado. Peraí, mas o cara tá em Rondônia e tá empregado aqui em Brasília. Isso que você tá falando é interessante. Foi um começo... Um começo traumático, que gente importante... Tinha 10 cargos em comissão lá em Brasília que ninguém trabalhava. Ninguém ia pra lá. Botamos pra quebrar. Vai trabalhar... É o que tá em público nacional. Quando o Silvio Luna foi pra lá, o que acontece? A nata de Itaipu Binacional, que era em Foz do Iguaçu, morava em Brasília. Tinha gente... Morava em Curitiba. Tinha gente que voltava todo dia de avião. Lava diária pra isso. A senhora Janja, esposa do Lula, era empregada em Itaipu Binacional e trabalhava em Curitiba. O que eu falei pro general Silvio Luna lá? Ele foi transferido aos poucos, todo mundo, pra fora do Iguaçu. Todos. Quer ser diretor, vai ter que trabalhar aqui. Servidor tem que trabalhar aqui. Ela foi a última a deixar Curitiba. Pode dizer que tô perseguindo ela. Depois ela pediu demissão e casou com o Lula. Era assim que funcionava. Muitas estatais pelo Brasil, cargos em comissão. E, pessoal, quando cortamos 30 mil cargos em comissão, partiu até do Nick Lorenzoni essa ideia, né? É você que passou a dar valor. Eu passei a ter menos cargos em comissão. Quero botar gente que funcione aqui no meu ministério. E não ter 30 cargos sobrando aqui, 200 lá. Foi traumático o nosso governo. Pra mudar o negócio, choque de realidade. Não era o papo. A reforma, a grande reforma administrativa foi essa daí. Diminuiu o número de servidores. Diminuiu a folha de pagamento. Sem trauma. Ninguém mandou ninguém embora. O comissionado foi embora. Não tinha estabilidade. Mas servidor com estabilidade ficou lá. Agora inventaram esses dias, por exemplo, aí que o nosso ministro da Educação deu poderes a reitores a demitir, via PAD, processo administrativo disciplinar, servidores estáveis. Não é verdade. Não é verdade. Sempre o reitor foi a última instância pra demissão ou não. Sempre foi. E quando você muda uma portaria, por exemplo, a vez é obrigado, antes de mudar a portaria, mudar o decreto. E mais ainda, ele criou mais uma instância pro servidor recorrer, que é o próprio ministro. Se foi absolvido, acabou. O reitor deixa o cara no serviço dele. Se ele foi condenado a perder emprego, tem mais uma instância que é o próprio ministro, pra exatamente evitar perseguições. E ele é massacrado porque fez uma nova portaria pra cumprir um decreto que foi reeditado com pequenas alterações, pra poder ter o PAD. Agora, nós sabemos, na universidade, tem um reitor, geralmente é de esquerda. Geralmente, 90% é de esquerda. E tem poder, sim, de demitir. O devido processo legal. Mas esse processo legal não é o reitor que vai demitir. Entra a Controleira Geral da União pra participar do processo de demissão. O pessoal massacra o ministro da Educação, dizendo que deu poderes aos reitores, grande munição de esquerda, pra demitir, querem direitos. Não é verdade. E sabemos qual ex-ministro que faz essa fofoca pra atrapalhar o governo.